Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Meus amores, eu já estou bem melhor, graças a Deus. Eu vou fazer um vídeo, vamos ver, né? Deus abençoe que o YouTube passe, porque está dando amarelo de novo, não sei o que é isso, olha. Lise, corte a Jesus, só Deus na causa. Não quero estressar não, porque já tem problema demais porque está estressado aqui. Meus amores, hoje eu quero mostrar para vocês de novo, olha como que está linda a minha espada de São Jorge. Olha, muito bonita, está bem verdinha, está na sombra, está no vaso pequeno. Eu comprei um vaso grande, eu creio que eu acho que eu vou estar passando por um vaso grande, né? Vou estar pensando aí, gente, porque eu gosto dela aqui, porque fica fácil de eu pegar. Mas eu estou pensando muito, sabe gente, em colocar ela em um vaso grande. Vamos ver como que fica, olha, né? Um vaso grande. Eu vou ver direitinho, talvez eu ponho, talvez eu nem tranco, gente, eu já deixo só assim mesmo, né? Só para ficar com uma boa aparência. Olha como que está linda a minha espada de São Jorge. Mostrar para vocês. Meus amores, eu quero trazer aqui para vocês, eu quero mostrar para vocês a minha jiboia. Essa aqui é a minha planta jiboia, né? Olha, essa jiboia está muito ruim de desenvolvimento. Não está sendo fácil de eu estar aqui cuidando dela. Já fiz tudo, sabe gente? Sabe quando você faz tudo pela planta? Adulta, troca de vaso, faz tudo e a planta não fica bonita, não flui, não segue. Então, meus amores, eu estou com esse problema, com essa jiboia. Então, é essa aqui. Fazer muita velha é aquela dificuldade, ela também não vinha nas nuvens. Gente, já ia mostrar para vocês. Isso aqui, eu creio que pode ser uma orquídea, mas nunca vi uma orquídea com cará. Mas eu não entendi, gente. Isso aqui eu peguei em uma árvore, está vendo? Uns falam que ela é orquídea, ela está soltando um broto. Bem aqui, amor, está vendo? Bem aqui, ela está soltando um broto. Uns falam que ela é orquídea. Eu não sei, eu nunca vi uma orquídea que dê cará. Eu acho que ela pode ser um tipo, gente, de costela de Adão. Eu estou mais pensando que pode ser a costela de Adão, porque ela tem esse carázinho. Alguém sabe o nome dessa planta? Ela não foi pego na terra. Gente, foi numa árvore. Então, me fala o nome dessa planta, se vocês souberem. Eu vou pesquisar depois também. É porque eu estou sempre bem. Mas, meus amores, então, hoje eu quis trazer para vocês aqui a minha espada do São Jorge, né? Que está linda, maravilhosa. E também trazer aqui para vocês a quim de boia. Essa aqui é a jiboia prata, né? Que eles falam de boia prateada. E eu trouxe hoje para estar mostrando aqui para vocês. Quero que vocês curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Meus amores, já quero aproveitar também, já quero mostrar a minha bandeja, né? A minha bandeja de cactos. Olha, eu ganhei esses cactos. Olha que linda. Vou ter que arrumar uma prateleira só para colocar com planta cacto, né? Cactos e planta suculenta, né, gente? O que vocês acham? Deixem nos comentários. Curte, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau! Fui!